A umidade que é aqui dentro de casa, isso aqui é a janela do quarto que a gente tá. A gente chega a criar uma poça d'água, olha isso. Bom dia pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui. Esse é mais um daqueles vídeos que eu mostro aqui como que tá atualmente o meu setup. Tipo uma atualização mensal assim, né? Pelo quarto que era o quarto do setup, eu tava mostrando aqui a janela com muita, muita umidade mesmo. Eu até queria botar aqui a mesa do setup na janela e vocês me alertaram quanto a umidade. Então graças a Deus aí eu não coloquei ela aqui. Como vocês podem ver, a única coisa que restou aqui do setup nesse quarto foi as caixas. Porque todos os produtos aí que eu recebo, eu acabo acumulando as caixas aqui. Tá uma bagunça, não reparem. E eu vou ter que ajeitar isso aqui, mas ainda não tenho lugar ainda pra colocar. Tá se perguntando, ué, por que que tá o colchão de vocês aqui nesse quarto? Porque simplesmente a gente... Quando eu mudar de quarto, esse aqui agora é o quarto que a gente tá dormindo. E o outro quarto que era o que a gente dormia, virou o quarto do setup. Então eu vou lá mostrar pra vocês. Agora que era o quarto onde a gente dormia, o novo quarto do setup. E esse aqui ficou a arrumação dele. Colocar a mesa assim, desse formato. Afinal de contas, aqui na parte de trás eu quero colocar um sofá. Sabe aquele sofá reclinável? Colocar assim, um sofá de três lugares. E aqui desse lado, ou um projetor, ou então uma TV. Pede aqui no chão. E eu também tenho que dar um jeito nesses cabos aí que tá tudo só jogado. Ah, que nojo. Assim bagunçado, porque ontem eu recebi esse Xbox Series S aqui, que eu acabei comprando na Black Friday. Eu paguei aqui bem baratinho nele mesmo. Tava uma promoção, ele é o modelo Series S com três meses aqui de Game Pass Ultimate grátis, né? Eu acabei pagando R$199,00 nele aqui. A caixa ali que ele veio tá ali jogada. E ele veio aqui todo sujo, tipo uma graxa. Não sei por que a caixa, né? Mas a parte de interna aqui tá tudo perfeitinha. Já desmontei ele, já engatei ali. Já baixei alguns joguinhos do Game Pass também pra jogar. Se vocês me perguntem, sim, ainda não chegou meu mousepad e meu mouse novo. Ainda tô usando esses aqui. O meu tecladinho, ainda tô usando aquele ali que tem a telinha. E a minha cadeira principal, no momento, é essa aqui da Rinome. Porque a outra cadeira que eu tenho da Alpha Gamer, escritório da Beatriz aqui, ó. Eu emprestei pra ela, pra ela ficar utilizando. Afinal de contas, ela acabou comprando essa mesinha aqui também no Ikea. Pra ela poder usar aqui como escritório, organizar as coisinhas dela e tudo mais. Lembra aí, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui em Portugal, nessa casa. Eu tava querendo colocar o meu setup nesse quartinho aqui. Só que como ele é minúsculo e a luz aqui é muito ruim, né? Não tem janela, nem nada. Eu acabei colocando nesse quarto aqui, que é onde a gente tá dormindo agora. E agora, ultimamente, eu coloquei nesse quarto aqui. Além de muito melhor iluminado, ele é muito maior. E dá pra deixar o setup desse reitão aqui que eu fiz. Que eu quero colocar o setup desse jeito. E além da luz de fora vir, assim, contra o setup, eu consigo colocar umas luzes aqui. Então, fica bem bacana a organização. E os vídeos também, a claridade fica muito melhor. Outro negativo desse quarto aqui é esse roupeirão grandão aqui, que não tem como tirar do quarto. Então, por conta disso, eu vou guardar todas aquelas caixas que tem lá. Eu vou botar aqui dentro desse roupeiro. Daí vai ficar tudo certinho. Pelo menos vai virar algo útil aqui no meu quarto. Lembra aqui do RGB que eu tinha colocado aqui na mesa? Coloei aqui essa fita dupla face, que é bem fraquinha mesmo. Pra colocar aqui a fita RGB que eu comprei no AliExpress. E essa fita aqui não durou nenhum dia com o RGB colado. Ele já caiu. A única coisa que ficou aqui mesmo foi essa parte aqui do RGB onde liga nele. Agora, eu não sei como eu conecto aqui o RGB de novo ali na parte de trás. Não sei se eu deixo ali, mantenho ali desse padrão. Afinal de contas, agora a mesa é diferente, né? Mas eu queria ainda colocar essa fita RGB ali na parte de trás. Só que como ela não gruda, eu achei nem uma dupla face boa o suficiente. Eu não sei como colocar. Eu até comprei aqui uns preguinhos, ó. Porém, eu não vou conseguir pregar aqui direto no RGB, né? Senão vai ficar uma coisa muito feia. E eu perdi as presilhinhas que vêm nele pra usar o preguinho. Então, eu tenho que pensar em bolar alguma forma e poder colocar os RGB ali na parte de trás. E quem tá acompanhando o canal aqui no Short, você já sabe do problema de internet que eu tenho aqui nesses quartos. Mais afastado do roteador que fica lá na sala. E pra resolver isso, eu acabei comprando esse carinha aqui, ó. Que é um power line. Então, no caso, a internet vem através da energia elétrica. E daí pega aqui o cabinho e conecta direto no aparelho. Não é um repetidor. É um power line. É um pouco diferente. Eu achei que era bem parecido. Mas pelo que eu entendi, a energia que transmite a internet. E não é via Wi-Fi, nem nada do tipo. No cabo ali, direto na tomada, ele pega uns 300 MB, mais ou menos. O plano aqui de casa é de 500. O que antes pegava 8 MB, 10 MB, 15 MB, dependia muito. E como eu dependo do upload aqui da internet, ficava caindo toda hora também. O Wi-Fi era realmente bem péssimo. As paredes aqui são muito grossas. Eu acho que é por conta disso. É o melhor dos mundos, né? Claro que se eu passar um CAT 6 lá, desde o roteador até aqui no meu computador. Obviamente vai pegar os 500 MB aí. Porém, nesse momento, é a melhor opção que eu tenho pra não ficar passando cabo pela casa aqui. Momento, o notebook tá conectado só via Wi-Fi. Ó, aí eu vou dar um go aqui no speed test pra ver quantos pega no Wi-Fi. Depois eu vou alterar ali pro Powerline pra vocês verem a diferença, ó. Download ele tá dando aí 20 MB, mais ou menos. E de upload aí tá bem bom até. Tava pior, tá? Ele tá... É porque ele viu que eu tô gravando aqui e ele tá melhorando aí esse não. Aí eu vou engatar direto no cabo ali do Powerline pra vocês verem a diferença agora. Ficou um pouco esticadinho ali. Antes eu tinha colocado na extensão ali. Mas não presta colocar o Powerline ali. Acaba que prejudica bastante o sinal. Mas vamos ver agora via cabo, quanto que dá. Via cabo, tá, gente? Bora ver. Olha a diferença de download. O ping ficou o mesmo, mas o download tá lá em cima. 90 MB tá muito melhor do que eu acho que tava dando 20, né? Faz bastante diferença aí na velocidade também, 90 MB aí de upload, olha. Hoje é esse. Foi um vídeo bem rapidinho aí, como vocês já sabem mesmo. Só pra dar uma atualizada aqui. Mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de diferente. E a visão que eu tenho aqui do meu setup, né? Que eu quero. Se vocês aí gostaram do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. E se quiserem ver mais aí sobre conteúdo, vídeo curto, um conteúdo mais diário. Também tem o meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E as minhas outras redes sociais aí, que eu sou bem mais ativo do que aqui no YouTube de formato horizontal. Até a próxima e tchau!